Tem coisa pior do que chegar na festa e encontrar um vestido igual ao seu? Agora, imagina se o vestido compõe o figurino do seu negócio. Esse é o conceito de Trade Dress. Em inglês, trade é comércio. Dress é vestido. Trade Dress é o conjunto imagem de uma marca, produto ou serviço, protegido pelo direito de propriedade industrial. O termo está em decisões recentes do STJ. Se o concorrente não copia exatamente a marca ou desenho, mas imita sutilmente uma série de características, pode se complicar com a justiça. Por isso, use a criatividade e descomplica.